E é o seguinte, como todo sábado, a gente recebe convidados especiais aqui no Boteco e hoje tem gente muito boa aqui. Presença super especial mesmo, a gente já estava aqui escutando já. Na verdade, eu vou deixar para que vocês possam escutar um pouquinho da voz deles, gente, porque hoje o trem está diferenciado, tá? Está diferenciado, tá? Tudo bom? Como é que vocês estão? Zé Rick e Melchior. Sejam muito bem-vindos. Tá aí, melhor agora. Oh, benção. A gente agradece pelo convite. Eu sou o Zé Rick. É o que eu oro. É, com muito carinho para vocês nessa tarde maravilhosa. Eu já estava dando uma estalqueada porque eu sou dessas, tá? Todas as vezes que a gente tem um convidado aqui no nosso Boteco, hoje o Boteco, na verdade, é do Mamá, né, Marcelo? Hoje é o Boteco do Mamá, tá, gente? É, é o Boteco do Mamá, do Marcelo. Lolo, um beijo, mas hoje é o Mamá. E eu sempre gosto de fazer uma pesquisa, né, de como são, a voz, para a gente já começar a sentir um pouco de energia. Vamos fazer isso de casa também? Toca aí uma música boa para a gente, para a gente já começar a animar aqui esse sabadão. Opa, vamos lá! Oh, Reninha linda, se tu soubes, Se eu perder os teus beijos, que é linda, que vou morrer. Vou sofrer por ti, porque vou sofrer, se for meu destino apaixonado, quero morrer. Se for meu destino apaixonado, quero morrer. Vem, Maravilha! Show de bola! Serrique, meu pior, ao vivo aqui, no Balanço Geral, no nosso Boteco. Serrique, claro que você já ouviu falar várias vezes da semelhança com o nosso querido Serrico, né? Olha, Marcelo, Marcelo, antes de mais nada, mais uma vez, a gente agradece a todos que estão aqui na Record, junto a este momento com o seu programa. Hoje é o Boteco do Marcelo, do Lula. Hoje é, Boteco do Mamá, Boteco do Mamá. Agradecer a você, a Débora, e toda a equipe, e a gente, estando aqui neste momento, é tudo de bom, a gente fica feliz. Olha, é o seguinte, já escutei muito o Zoom por aí, da aparência, né? Meu pai é de lá também, por exemplo, do Ceará, mãe do Zé, é uma cearense, o avô do meu pai é um pernambuco, então a gente, eu acho que tem um pouco de tudo a ver, e deixa fazer Zoom, né? Legal demais. Vamos fazer Zoom por aí. Está comparando com gente boa, é sempre bem-vindo, né? Olha, isso é bom. Vamos fazer uma agora, mais uma moda? O Dudu está pedindo descida. Sai aí. No ato, é pra já. Vamos lá? Vamos lá. Essa é pra você, Dudu. É mais ou menos assim. Refrão? É, pode ser. Só o refrãozinho, Marcelo, como é que posso ser? Pode ser, fique à vontade. No amor, há momentos que a gente tem que dizer um para o outro. Descida. Descida, se vai embora ou ficar comigo, se vai me respeitar com o marido, pois desse jeito não estou aguentando. Descida, ocupare de uma vez com esse delito, talvez você precisa usar colinho. Para enxergar o quanto ainda te amo. Me dá para o outro. E aí, coisa boa! Que isso, hein? Adorei. Bom demais, né? Aí que é bom. Gente, sabadão com moda, sertaneja, combinação perfeita, né, dela? A gente tá saindo daqui, né? A gente vai fazer alguma outra coisa que a gente não pode fazer aqui, né, gente? Abrir uma geladinha, porque todo mundo gosta, né? Agora eu quero saber, na verdade, Henrique, tava dando uma olhada ali. Você é do Mato Grosso, né? Me corrija se eu estiver errado. Mato Grosso e de Trindade, não é, Melquião? Você é de Trindade, né? De Trindade. E me fala como que você veio parar aqui. Saiu do Mato Grosso, veio aqui pra Goiânia. Trindade tá mais próximo aqui da gente. Como é que foi? Pode ser. Veio a minha procura. A sua procura, né? Aí, toca. Pode só falar, Zé. Olha, meu pai é um nordestino, saindo lá do Nordeste, e a minha mãe é aqui, Goiânia. E se encontraram no Mato Grosso, e lá constituiu família. E por lá, o Zé deu as caras pro mundo, no caso sou eu, né? Que benção. Mas eu sou aqui de um cantinho do Mato Grosso, já saltando aqui pra pertinho de Goiás, que é ali, beira do Araguaia. Próxima divisa ali. Vamos apresentar o sanfoneiro aí também? Bora. Opa, tá aqui o nosso amigo Verão. Esse é o Homem do Acordeon. O Mió da Minha Rua até agora há pouco. Aí, ó. O Mió da Minha Rua até agora há pouco. Até agora há pouco. Vai continuar sendo. O cara é bom. O cara é bom. É fera. Muito bom. Eu posso pedir uma agora? Agora eu que quero ouvir. Solidão. Rola? Agora. Vamos lá. Essa vai doer, Marcelo. Essa é doida. Essa é doida. Essa é doida. Essa é doida. Alguém me falou que você me enganou. Eu preciso saber se foi mesmo você que mandou me avisar. Eu preciso partir. Sei que não vou resistir esta solidão do amor para o meu coração. Que bom. Que legal. Demais. Demais, gente. Amazô, gente. E a voz é muito parecida também. E é gostosa, né? A gente ficaria aqui a tarde inteira, assim, de boa. Só colocar uma cadeirinha aqui, ó. Para mim, para o Vidal, de boa, tranquilo. É, a gente fica aqui numa boa, curtindo. É gostoso. Muitos sucessos. Vamos deixar o contato de vocês aí. Instagram, telefone. Pode ficar à vontade. Olha, para encontrar gente, procura lá nas redes sociais. Facebook, Instagram. Zé Rick e meu que ó, oficial. Aí sabe o que os homens estão fazendo por aí. É, maravilha. E na verdade, a dupla, vocês se juntaram, foi início do ano passado, não foi? Início ali de 2020, fevereiro, né? Sim. Já tinham já carreiras, já estão na música há mais de 30 anos, né? E daí vocês se juntaram, decidiram mesmo começar essa carreira na dupla, né? Os dois juntos, ano passado, né? E como é que foi no meio dessa pandemia, né? Porque a gente para para pensar. Eu sou esposa de cantora, eu sei muito bem que não está fácil, né, gente? Infelizmente, a gente não está podendo ter festa, aglomeração. Essa parte a gente super entende, mas como que está sendo, já que vocês começaram logo no início do furacão, né? Quer falar um pouco, meu que ó? Olha, a gente parou de ganhar dinheiro, mas de trabalhar não paramos, né? Porque se parar de trabalhar, aí é ferrugem, né? Tipo uma ferramenta. Então nós trabalhamos o ano todo. E muitas vezes pagamos para trabalhar, mas insistimos. Trabalho firme e forte, né? Acredito que dá certo. Legal, legal demais. Vamos de mais música? Bora! Vamos lá. Cacenta dia? Pode ser? Do mundo. Do mundo. Um, dois, três. O tom era outro. É meio. Quando estou viajando, cruzando campos e serras, meu coração se alega, se passo por minha terra. O ricão é mais florido, a natureza é mais bela. Gosto de minha querência, por sempre sonhei florida. Onde vivi em criança, a minha infância querida. Não sai de minha lembrança, aquela gente amiga. Vamos sorrir e cantar, quem está triste se alega. A nossa vida é curta, como nada se leva. A nossa vida é curta, como nada se leva. A nossa vida é curta, como nada se leva. Sabe aquela música que quando vocês estão juntos, a galera pede, vocês amam, sabe? Tem aquele gosto especial de poder tocar? Canta pra gente também, é especialzinho. Tá dividido, né? Sim. Na peca. Deixe esta vontade dividida. Pode estar na tua vida, caminhar o teu caminho. Traga esta verdade, paz, liberdade, beijo na boca, quando o sol amanhecer. Essa daí é doida também. Só moda é boa. Memórias. Sai, hein? Sai o trechinho, sai, né? Vamos lá. Não é grandão? Vai com o solo? Vai com o solo? Do não vivo aqui. Tá curtinho, né? Vai só pro refrão. Ai, que vontade de ouvir de novo. Pode a sertaneja, que hoje não se faz. Parece até a sensibilidade. Fico na saudade, não existe mais. E dói saber que alguns artistas que alcançaram sucesso na vida. Ousaram tanto ser tão boa história. E hoje na memória, fico esquecida. Ai, que vontade de ouvir agora o som da viola num pacote bom. Lindas varianas que a gente arrebentou. Ó, gente, ó. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Valeu mesmo, de coração. A gente volta na segunda-feira. A gente volta. Tá com o mundo. Vamos lá ouvindo. Zé Rick e meu aqui, ó. Tchau. Apaixonado pela natureza Cantava as belezas deste meu sertão Apaixonado pela natureza Cantava as belezas deste meu sertão Quando a saudade da terra tombada Do fogão de lenha e o cafezal em flor E o cantar triste da sirieira E já foi o tema de canções de amor Até a linda coxa me retar